Bom dia pessoal, hoje faz um ano que nós mudamos nossa loja do calçadão aqui para a loja da Anvardabos. Nós estamos localizados aqui na Anvardabos 769, numa galeria com bastante vaga para estacionar o carro na frente, pode parar em qualquer uma. Esquina Caraujo Leite, quadra 33. Continuamos trabalhando com toda a linha da Democrata Calçado, sapatênis, sapatos, chinelo, mocassim, botas. Uma linha completa de ternos que vai do tamanho 44 até o 76, camisa manga longa, manga curta, gravata, calça social avulsa, além das marcas Aramis, Calvin Klein, Individual, Dudalina e muito mais. Temos também vários acessórios, cueca Calvin Klein e Sleep e Boxer, cueca da Lupo e da Zorba, Boxer e Sleep. Além de acessórios como carteira em couro, necessaire em couro, cintos sociais e esporte e a parte de lenço, suspensório, prendedor de gravata e extensor de colarinho.